Opa rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu trago mais um Addons Topzera aí pra vocês, que é um Addons aí de Attack on Titan. Esse aqui na moral véi, é um Addons aí que tem um dos melhores sistemas aí que eu já vi. É um Addons aí que eu curto demais. Eu já gravei a primeira versão dele aí, só que já tem um tempão e muita coisa aí mudou. Eu acho que a versão que eu gravei, eu nem lembro se já era V1 ou se era um beta. Mas essa versão aqui é a mais recente aí desse Addons, que é a V2.8. E bom, ele tem muita coisa da hora, já tem um Titan ali atrás, tem outros Titans aí. E uma coisa interessante aqui desse Addons, que ele tem todos os Titans originais. E ele também tem mais alguns Titans aqui, por exemplo, deixa eu ver, ele tem variações aqui de Titans originais. Tem aqui, por exemplo, tem dois modos aqui do Titan Colossal, tem dois Titans aí Mandíbula. É um Addons aí que realmente é bem completo e é bem da hora. E uma coisa interessante aqui desse Addons, que pra você tá virando aí um Titan, você primeiramente tem que ser aqui um Titan irracional. Aí tem aqui essa seringa aqui de Titan irracional, ó. Que eu acho que você consegue ir traficando, derrotando aqui esses outros Titans, ó. Esses aí que vão tá dando spam pelo mapa. Aí você ativa aqui, ó. Beleza? Olha aqui, ó. Acabei de virar um Titan irracional. E essa aqui é a nossa forma aí como Titan irracional. Mas bora tá aqui ativando os outros modos aqui de Titans. E como eu falei, a gente primeiramente aí tem que ser um Titan irracional. Aí depois a gente consegue tá ativando aqui esses outros modos. Beleza? E esse sistema é bem da hora, cara. Olha aqui, eu ativei aqui o modo Titan aí. Agora eu já sou um portador do Titan original. E vem aqui esse item, ó. Que é o Titan Mandíbula. Beleza, ó. Esse daqui é o Titan Mandíbula aí, versão do Galiard. Ele tem essa cabeçona, ó. Olha só que louco, velho. Ficou muito daorinha aqui o modo do Titan original aí do Galiard aqui, ó. Topzera. Aí tem esse outro aqui que é a versão aí do Mandíbula. Essa daqui é o do... O da Imi. Imi, acho que é assim que fala o nome dela. Imi. Uma coisa assim, ó. Olha só que doido aqui o Titan dela. O Mandíbula. Mas bora tá pulando aqui. Tem aqui o Martelo de Guerra. Olha só, o Martelo de Guerra é um dos mais loucos. Olha só que top, cara. Aí quando você ativa aí o Martelo de Guerra. Ficou bem daorinha aqui a textura dele. Ele vem aqui o Martelão dele, ó. E olha o tamanho aqui do Martelão, cara. Olha só que doido o Martelão dele. Eu acho que o Martelo de Guerra aqui é o mais doido. É o que eu mais curti aí. Porque ele tem o Martelão aí, velho. Martelão de Guerra dele é muito apelão. Olha o tamanho aqui do Martelo. Tem aqui também o Titã de Ataque. Bora tá ativando ele. E quando você desbloqueia ele aí, ó. Peraí, deixa eu tirar aqui esse Martelo. Vem aqui a forma Titã de Ataque normal. A forma aí de Ataque do Eren. Olha só que louco. Mas também tem aqui o modo Berserk. Bora tá ativando aqui o modo Berserk, ó. Olha só que doido, velho. Ele fica aqui com o olho azul, ó. Olha só o jeito do olho dele. Top demais. E ele fica aqui com as marcas aí, ó. No corpo. Muito louco. Tem aqui também aí a seringa do Quadrúpede. Bora tá ativando ele aqui, ó. Titã Quadrúpede. Olha só o jeito dele. É o Titã Jegue aí. Como alguns chamam. Titã e carroceiro. Olha só. Ele é o Titã aí mais inútil, velho. Do anime. Na moral, cara. Na minha opinião aí. E eu acho que na opinião geral aí de quase todo mundo. O Titã Quadrúpede aí. É o Titã mais inútil. Bora tá pulando aqui pro outro. Tem aqui o Blindado. Que é o Titã Encoraçado. Bora tá ativando ele aqui. O Titã Encoraçado também ficou muito louco, ó. Olha só o jeito dele aqui, ó. A armadura dele. O dedo aqui também, ó. Ele fez meio que umas unhas ali no pé. Olha só que louco aqui. O Titã é blindado. Topzera demais. Bora tá pulando aqui pro Titã Fêmea. Ah, e outra coisa aí que eu esqueci de tá explicando. É que o Adams aí. Ele adiciona um novo cristal aí. Um novo item. Que é um novo minério aí. Que você pode tá fazendo ferramentas. Aqui, por exemplo. Tem espada com esse novo minério. Olha só que doido. Tem picareta, tem machado, tem pá. E ele é esse minério aqui. Eu acho que é. Que é esse aqui, cristalizar. Ele parece também que é meio que uma skill. Só que não acontece nada aqui, ó. Pelo que parece. Eu acho que a função dele é só tá craftando aí, ó. As espadas aqui, por exemplo. E ele é bem forte esse minério aí. As espadas dele são bem apelonas. Mas bora tá ativando aqui o modo da Titã Fêmea. A Titã Fêmea também ficou muito bonita, velho. Olha o jeito da Titã Fêmea. Top demais. E tem aqui também os outros. Deixa eu tá descendo aqui, ó. Ainda tem quatro Titã. Tem aqui esse Titã da Frieda. Acho que é assim. Que é aquele pessoal lá da realeza, se não me engano, ó. Que você vem aqui e ganha essa skill. Ela tem aqui a skill da coordenada. Deixa eu ver se acontece alguma coisa. É, não aconteceu nada. Mas bora tá ativando aqui o modo dela, ó. Que é um Titã normal. O Titã fundador, se não me engano, é a forma dele. É um Titã normal. Só que ele fica com um olhão bonitão aí. E ele tem as skills aí que são bem apelonas, ó. Aqui no caso da Frieda. Tem aqui esse Titã normal. Que parece ser o Titã de ataque do Eren. E a única coisa que ele vai tá adicionando aqui é o poder da coordenada, ó. Mas ele ficou muito louco, cara. Olha isso. Aí tem aqui também o Titã Bertial. O do Zeke. Ele tem dois skills. Tem essa skill aqui do Grito. Que eu acho que não acontece nada por enquanto. Eu acho que talvez vai tá dando dano aí. Se você estiver perto de algum mob. E tem aqui essa skill também. Eu também não sei o que que ela faz. Mas tem aqui, ó. A forma aí do Titã Bertial. Olha só que doido, cara. Muito louco. E tem aqui essas duas formas aí do Titã Colossal. Tem essa primeira aqui. Que ele também vem com a skillzinha aqui. Que esse daqui eu acho que é o Colossal do Armin. Parece que é o Colossal do Armin, ó. Que tem ali uns espaços nas costelas. E eles são muito grandes. Não dá de ver aqui direito. E tem aqui também o Titã Colossal aí do Betold. Bora tá colocando aqui, ó. Beleza? O Titã Colossal aqui do Betold, ó. Ele tem umas diferençazinhas ali, ó. O rosto aqui do Betold parece que é mais branco ali na parte do osso. Muito louco. E aqui no Addons também adiciona aqui algumas roupinhas. Por exemplo, aqui tem o chapéu. Tem o óculos. Tem aqui a capa. E também tem aqui o equipamento de locomoção. E tem esse modo aqui que é o Despertar. Bora tá começando aqui por ele. Esse modo Despertar aqui é o modo aí do Levi. Que ele fica aí com o rosto sangrando aí, ó. Olha só que doido. E tem aqui também o item aí de locomoção 3D. Bora tá ativando ele aqui, velho. Pera aí. Ué, porque eu não tô conseguindo ativar ele aqui. Beleza. Olha só que doido, cara. O equipamento aqui de locomoção, ó. Ficou bem daorinha. Topzera demais. E também tem aqui as roupinhas. Tem aqui, por exemplo, a capa. Olha só que doida a capinha. Top demais. Tem aqui o chapéu. Deixa eu tá colocando aqui o chapéu, ó. Beleza. O chapéuzão aqui, ó. Grandão demais. Esse chapéu eu acho que é o chapéu aí do Kenny, se não me engano. E tem aqui também o óculos. Deixa eu tá colocando aqui o óculos. Beleza, ó. Olha só que doido, cara. O óculos aí ficou bem daora. E outra coisa aqui que eu curto nesse addons, que eu acho que é uma das partes mais daora aí dele, que é aqui o sistema que o criador usou aqui nos spawns. Eu peguei aqui só os spawns aí de alguns titãs irracionais e os spawns aqui dos portadores dos titãs originais, que ele tem um sistema aí bem daora. Pra quem viu o meu primeiro vídeo sobre esse addons, sabe o sistema aí dele. É um sistema que é top demais. Mas bora tá começando aqui pelos titãs irracionais. Tem aqui o titã irracional quadrúpede, que é esse titã aqui, ó. Olha só que doido. Eu peguei aqui o martelo aí do titã martelo de guerra. Pra gente tá testando aí o sistema aí que nos spawns aí dos portadores. Aí tem aqui esse titã irracional e tem esse outro, ó. Eles tem uma coisa bem daora aí que eles tem animações, velho. Olha só a animação dele quando corre, ó. Ele meio que se mexe todo, ó. Olha aqui, é a mesma animação de quando eu bato nele. Tem uma animação muito doida, velho. Mas a parte mais daora é aqui nos portadores aí dos titãs. Bora colocar aqui, por exemplo, essa, que é aquela menina. Aqui a Emy. Bora colocando esse daqui também, beleza. Bora colocar aqui o Eren. Olha só que doido. Eles vão sair aqui na porrada, eu acho. Olha aqui. Bora esperar ele sair aqui na porrada. Basicamente o sistema aí desse addons é que quando um portador do titã original tá morrendo, ele se transforma em titã. Bora testar essa daqui, eu acho que ela é uma portadora. Olha só que doido. Essa daqui era a portadora aí do titã carroceiro. E ela virou aí o titã. E esses dois aqui, essa daqui é a portadora aí do titã... É... É o mandíbula. É a portadora aí do primeiro titã mandíbula. A gente ativou ela aqui, ó. E olha só que louco. E ó, olha que doido aqui, velho. O Betold, eu acho que é o Armin, na verdade. Eu acabei colocando ele aí, ó. Olha só que louco, velho. Quando ele recebeu o dano aí, ó. Ó, topzera demais. E bora tá colocando aqui mais um. Deixa eu tá pegando aqui outros portadores aí. Beleza, peguei aqui os outros portadores. Peguei aqui a portadora aí do martelo de guerra. E se a gente só chegar aqui nela, ó. Bora tá matando ela, ó. Quando ele, ó, só tem um pouquinho de vida. Quando tá quase morrendo, ele acaba virando aí o titã. Olha só que doido. Esse sistema aí eu acho que é um dos melhores aí dos addons. Porque realmente, cara, esse sistema aí é muito louco, ó. Bora tá colocando aqui os outros spawns. E a mesma coisa funciona aí com todos eles. Bora tá, por exemplo, aqui matando essa daqui, ó. Olha só que louco. Virou aqui o titã fundador. Esse aqui eu acho que é o portador aí do titã mandíbula. Olha só. Top demais, cara. Realmente aí um dos melhores sistemas aí dos addons. Mas é isso, rapaziada. Esse aí foi o vídeo. Esse aí foi a review desse addons topzera aí. Um dos melhores addons. Aí olha só que louco. Como vocês viram aí. Se você não acabar matando aí o titã. É depois de algum tempinho aí. Tem um tempo limite de transformação. Aí o portador vai acabar voltando ao normal. Como aconteceu aqui com a titã fundadora. E é isso, rapaziada. Se você chegou até aqui. É porque gostou. Então deixa o seu like pra me deixar feliz. Inscreva-se no canal pra dar aquela moralzinha. E é isso, rapaziada. Tamo junto. E é nóis. Até o próximo vídeo. Fui!